Música Ora, soluções netbebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e eu gostar-vos aqui então Age of Vampires Definitive Edition portanto é a edição que traz todos os jogos, todas as coletâneas, todos os DLCs traz também 4K e esta coletânea está muito bom e para quem é fã de Age of Vampires está aqui uma excelente coletânea que não podem perder esta é a edição de codex, portanto é a versão pirata porque não há dinheiro para tudo, não é? e também é só para experimentar, só para mostrar esta reedição do jogo agora super optimizada e melhorada, portanto com gráficos e montes de conteúdo isto traz jogos que podem levar dias, ok? podem levar dias eu lembro-me que no Age of Vampires 1 havia a cena de pirâmide que levava para aí 2 dias ou 24 horas aquela cena a construir ou o que é e era preciso montes de aldeões e ter montes de recursos enfim, isto era just fun mas viciante na altura e depois havia os códigos, pepperoni, pizza, gaia, how do you turn it on que adicionavam Viper em Age of Kings e portanto Age of Vampires é para alguns um jogo que devemos ter sempre em consideração portanto nós temos aqui os 3 jogos, vamos tentar aqui um jogador isto tem aqui o editor, as opções, opções que tem o português, configurações também tem set, assabilidade, jogo, menus, etc portanto está tudo optimizado vou também usar algumas dicas, será que eu vou usar algumas dicas? depois para vocês verem e vamos jogar aqui um jogador campanhas e vamos jogar aqui ascensão pode ser, já que está aqui selecionado como já é esta isto tem aqui algumas coisas a falar, instruções, dicas, a história e basicamente também nos ensina a jogar portanto, o que é que nós temos aqui? temos aqui os casos dos aldeões eu vou afastar um pouco estes aldeões vão para a rocha estes vão para a rocha vai tudo para a rocha e porque é que vão todos para a rocha? eu vou ver se consigo fazer aqui mais mais 4 aldeões estes também vão para a rocha e porquê é que eu estou a mandar todos para a rocha? porque o objetivo neste jogo é construir torres nestas zonas que são as zonas digamos, por exemplo aqui 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 portanto, são as zonas que mostram-se mais bem conseguidas portanto, agora este temos aqui várias opções perdão e temos aqui a fazenda que é preciso madeira vou por aqui a fazenda muito perto aqui do do celeiro vamos pôr aqui outra fazenda quase a construir o próximo estes vão ficar aqui e estes vão para aqui nós podemos mudar o sítio onde eles vão sair portanto, o aldeão pode vir para ali se calma, vou precisar de madeira já posso construir uma torre e vamos já construí-la aqui vai sair outro aldeão agora vem para aqui o aldeão nós vamos já apanhá-lo e vai construir uma torre sedera aqui portanto, eles vão construir torres portanto, aqui tampa de pedra, não é? é normal portanto, já temos aqui alguns vamos construir aqui mais aliás, nós podemos ir para a Idade de Ferro temos 800 temos conseguimos ir para a Idade de Ferro precisamos de dois edifícios vamos aumentar aqui a pesquisa de base do... eles estão aqui a lixar isto tudo vamos construir aqui então as torres uma aqui e agora este cais vai construir a outra aqui estes jogos são jogos que levam muito tempo eu já não sei onde é que tem o outro cais este cais vai construir já não estão a fazer nada podem construir dezenas podem construir uma torre aqui três deles já podem construir outra aqui e eles podem construir já outra aqui tratando de construir mais Aldeões 15 Aldeões acho que é suficiente vamos vamos aqui para a pesquisa alargada já temos aqui os Arcades 5 Arcades ou neste caso 3 Arcades o peixe vai construir também outra torre para estes lados aí está agora vão ajudar para construir mais casas vamos fazer isso que é necessário casas para haver Aldeões 3 Arcades sem que sair aqui esta zona escudo de bronze trabalho é metal armaduras escamas para infatemia vamos construir agora aqui este pessoal também já construiu onde é que faltam mais torres onde é que faltam mais torres onde é que faltam mais torres vamos tentar mandá-los para aqui tentando estes três agora vão construir muro A 0 o o o o a o o Se não é que eles estão a ser atacados. Ok vamos começar a construir aqui qualquer coisa mais de jeito. Mais torres. Pandinha 2 para esta. Pandinha 2 para esta. Normal, pontuação. Estes caras vão fazer quintas. Mercados, estábua. Academia, piscina de cerco. Vamos tentar por aqui mais cenas. Estes também já construíram. Vamos juntar estes dois aqui. Vamos por aqui no meio. O que é que a gente pode por aqui. Vamos por aqui mais três. E porquê que é para, conseguimos aqui. Ok está para fazer uma coisa. Ah, opita. Ok e aqui está cavalos, não é? É isso que a gente quer. Cavaleiro e batedor. Os cavalinhos vão para aqui. Já precisamos de comida pessoal. Estou a fazer aqui umas quintasinhas. Pessoas. Está a comida. Está a comida. Este momento está tudo ok. Estão aqui um monte de trabalhadores. Você vai fazer aqui o muro. Você vai fazer agora uma quintazinha, aí está. Cá em cima, já cá está tudo feito? E aí Já está tudo a trabalhar. É o que nós queríamos. Os cavalinhos. Está aqui muita gente para trabalhar. O que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para aqui. Vamos construir se calhar aqui uma torre. Não sei se há mais pessoal aqui a trabalhar. Está aqui. Nós não temos doca ou temos? Espera. Temos aqui água. Vamos construir aqui uma doca. Temos de tirar as árvores aqui do meio porque senão não conseguimos. Temos de tirar as árvores. Certamente vamos ter aqui água. Vamos construir aqui uma doca. Será que dá? Temos de tirar as árvores. 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 Ok, está mais ou menos orientado. O peixe é uma boa fonte de pesca, não é? O peixe é uma boa fonte de pesca. Estes são entretidos. Estes também. Vamos aperfeiçoar o navio pesqueiro. Isto é tudo à base de updates, mas é realmente um jogo muito interessante. Aliás, uma coletânea. E nós passamos aqui horas. Vamos mandar cada um destes cá para um canto. Vamos lá. 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 Vou dar mais um aldeão. Ah. Preciso de casas. Então para aí. Vamos ir construir casinhas. E a gente está a ser atacados. Vamos ver. Vamos pegar um templo. Vamos pegar um templo. Vamos construir. Esta também pode trabalhar noutra coisa. E aqui por cima acho que havia outra para trabalhar nisto. Então está tudo orientado. Vamos pegar ali aquela ponta. Vamos pegar um templo. Vamos pegar um metal. Vamos pegar um templo. 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 Até aqui a ponta. Vamos evoluir para a idade de ferro. Já conseguimos fazer isso. Portanto estes caras vão construir aqui um muro. Vamos pegar um templo. Vamos pegar um templo. Um templo. Vamos pegar 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 um." Obrigado. Já não deve ter muita vida. Ainda tem muita vida. Agora vocês vão ver isto a mudar tudo. Já falta pouco tempo. Está mesmo quase. 90. 94. 95. Aí está. Esta é a estrutura principal do jogo. Aí está tudo muito bonito. Como vocês podem ver aqui. Está tudo muito bonito. Agora temos mais opções. Torre de Sentinel para evoluir as torres. As torres ainda não estão evoluídas. Vamos fazer nada ainda. Aí está. Você é o vencedor porque construímos e chegámos então a idade que eles queriam. E basicamente... Ei! Até foi bom, hein? Noitar, economia... Muito bem. Pessoal, espero que tenham gostado. Este jogo levou 30 minutos. Mas conseguimos então sobrepor-nos aos Úmbrios, aos Samenitas, aos Campanios, aos Entrustos, aos Vezes e aos Gauleses. Nem o Obstetics os salvou. Portanto, conseguimos fazer aquilo que nós queríamos que foi então vencer este jogo. Mas vocês viram, meia hora só põe-nos uma missão inicial, ok? Eu sei eles atacarem muito. Imagina põe-lhe aquele tipo no mais difícil, ok? É mesmo um desafio à maneira. Esta é então uma edição que é definitiva porque é a edição que reúne então a Coletana e toda a licença de Age of Vampires. E junto também com todos os DLCs, todos os itens que tenham saído então para os jogos, está tudo aqui. E vocês podem adquirir ele por um preço muito barato no link aí em baixo. Que não se podem esquecer que também é um referencial à minha parceria, à minha afiliação, digamos assim. Não é uma parceria, mas afiliação com a Stand Gaming. Sou o NetWeb, espero que tenham gostado. Age of Vampires Definitive Edition aqui no canal do NetWeb System. Eu sou o NetWeb. Arrasem! Tchau, tchau, tchau!